Você tá aí sem dinheiro pro seu projeto, fica comigo que eu vou te dar uma dica excelente de como que você pode conseguir um dinheiro muito legal pra produzir o seu conteúdo audiovisual. Pode ser um clipe, pode ser um filme, pode ser um festival de cinema, qualquer produto audiovisual. Fica comigo que a gente vai falar sobre a lei Paulo Gustavo, vamos lá? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Bruno Benetti, eu sou produtor e diretor de cinema, também trabalho aqui como diretor de fotografia. E hoje eu vou trazer um ponto muito interessante pra vocês, que eu já citei aqui em alguns vídeos atrás aqui no meu canal, falando sobre como conseguir a verba pro seu projeto, de onde que você consegue dinheiro pra fazer o seu filme, o seu clipe, o seu produto, e aí, como que é? Claro que a gente tem as vias de clientes, empresas e todo aquele trabalho que a gente já tá acostumado, né, o trabalho privado, mas hoje a gente vai falar sobre a lei Paulo Gustavo. O que que é essa lei? Gente, eu vou falar de uma forma bem resumida, tá? Então não vou explorar a lei a fundo, porque eu acho que também não é o foco desse canal. O intuito desse canal é informar vocês e trazer possibilidades de vocês trabalharem no setor, ampliarem os seus horizontes e até mesmo trocar de carreira, se é o que você tá querendo fazer, beleza? Mas a lei Paulo Gustavo, ela foi criada em 8 de julho de 2022 e teve todas as suas tramitações de vai pro Senado, volta, corta, Bolsonaro não quer, o governo quer e por aí vai. Uma rolaiada danada. E essa lei, ela foi em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que faleceu aí na época da Covid, certo? E essa lei, ela veio pra justamente, pra sanar, é uma lei emergencial, vamos falar assim, que ela veio pra sanar os problemas do setor audiovisual, que ele foi muito danificado durante a pandemia. Então muitas produções tiveram que parar, o recurso audiovisual, todo o dinheiro do setor audiovisual ficou parado, e aí foi criada essa lei pra distribuir este valor para os produtores culturais fazerem os seus projetos. Se você tem dúvidas sobre o que é um projeto cultural, o que é um edital e tudo isso, lembra que tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo exatamente todos esses detalhes. Mas vamos lá, vamos falar da nossa lei Paulo Gustavo. Bom, primeiro você deve estar se perguntando, mas como que o governo tá dando dinheiro pra todo mundo? Não é bem assim, tá? O governo não está dando dinheiro, toma aqui dinheiro pra você, pega aí e faz o teu projeto. Não é muito bem assim que funciona. Esses recursos, eles estão vindo do FSA, que é do Fundo Setorial do Audiovisual, e do FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura. Então toda essa verba que tá sendo arrecadada, que foi arrecadada durante esse tempo, ele é destinado a isso. Lembra também que tem um pouquinho aqui, a gente pode falar da Condecine, que é o órgão responsável por coletar todos esses impostos e trabalhar com o setor audiovisual. E eu posso colocar entre parênteses, não é o caso da lei Paulo Gustavo, mas eu acho importante vocês terem esse conhecimento, que é o seguinte. Sabe aquelas empresas de telecomunicação? A Vivo, Oi e várias outras empresas de telecomunicação, que também tem os seus canais de TV paga, telefones, internet. Tudo isso paga imposto para o nosso governo. E esse imposto, ele é direcionado, uma parte dele, para a Condecine. A Condecine repassa isso para a Ancine, para o Fundo Setorial, que é distribuído isso em projetos de leis de incentivo para fomentar a cadeia. Mas, Benete, poxa vida, eu sou contra isso. O governo não tem que dar dinheiro para os produtores. Eles têm que correr atrás deles, eles têm que fazer o dinheiro deles, e eu concordo com esse pensamento. Eu sei que isso pode ter passado pela sua cabeça, mas só para a gente colocar um pouquinho mais de informação, para não deixar as pessoas alienadas a todo o sistema, consigo resumir que o cinema, ele é uma arte que foi importada, uma arte norte-americana, uma arte francesa, que foi importada aqui para o Brasil e não faz parte da nossa cultura. E se a gente for pegar todos os dados analisados ali pela Ancine, pelo OCA, vários outros conceitos ali que trabalham com números, vocês vão ver que nem todos os filmes dão lucro. Aí você fala, porra, então por que eu tenho que fazer um filme? Então, essa é uma situação muito profunda, que eu já discuti também em alguns podcasts, que o pessoal acaba me chamando e tal, e que eu acho legal vocês acompanharem, porque é uma conversa de duas horas. Mas é necessário ter esse investimento, para que os produtores, pequenos produtores, e quem já está também no seu corre, consiga ter pelo menos um pontapé para iniciar a sua carreira, ou para continuar a sua carreira. Então, visto que determinados filmes não tem lucro por questão de bilheteria, porque não é uma cultura agregada a nossa, o cinema ele é caro, o cinema é um evento que a pessoa precisa ir. Gente, lembrando que eu estou falando isso aqui tudo de uma forma bem grossa, mas só para vocês entenderem o contexto, tá? Antes de a gente entrar nessa parte do dinheiro. Então, assim, não fecha as contas em questão de bilheteria e com o investimento que é feito o seu filme. Você tem 3, 4 milhões para fazer uma bilheteria de 16 mil pessoas, 16 mil tickets. E aí, se você for fazer uma conta de padaria, você vai ver que não paga de jeito nenhum seus 3, 4 milhões para fazer um longa metragem de uma produção considerada média aqui no Brasil, ok? Isso aqui é só a título de curiosidade, não estou falando de termos políticos, estou falando de fatos e dados. Vamos lá, vamos voltar para a nossa Paulo Gustavo, para a gente não estender muito mais do que isso. E como que funciona a distribuição desses recursos? Bom, foram acho que 3,8 bilhões, eu não estou lembrado agora o valor total, isso aí depois vocês podem pesquisar, que eles foram distribuídos durante todo o território nacional. Então, a lei Paulo Gustavo, ela está abrindo atualmente editais, que seja nos estados de cada país, foi feita uma consulta pública, nessa consulta pública lá, os produtores, quem tinha conhecimento, foi lá e preencheu o que queria, como que deveria ser gasto essa verba. Nessa consulta pública tem muita conversa, tem muita discussão, muita canseira, até finalmente chegar no que a lei já está sendo executada. Agora que ela está sendo executada, nós podemos dividir ela em 4 artigos, e a lei, ela é executada tanto no estado, como em todos os municípios do Brasil. Lembrando que são os municípios que assinaram o termo de adesão, que fizeram a proposta, que é super simplificada, super tranquila de fazer, e aí essa proposta, ela é enviada ao MIM, que é o Ministério da Cultura, e é liberado esse repasse para esse município. Cada município tem um cálculo, tem municípios que tem 2 milhões para o município todo, tem municípios pequenininhos, que vão vir 100 mil reais para distribuir entre os produtores audiovisuais ali daquela cidade. Tem municípios grandes, como São Paulo, como Campinas, que vai vir seus milhões e milhões, então cada município tem a sua realidade. E é importante você dar uma pesquisada no seu município, porque ainda pode estar havendo a consulta pública. E é muito importante você falar um pouco lá sobre, olha, eu quero produzir, eu sou o produtor, né, eu quero fazer isso aqui. Como funciona essa consulta? E se informe, e o município ele vai te orientar, beleza? O primeiro artigo que a gente vai falar que é de produção audiovisual. Vamos supor que entrou ali 1 milhão para o seu município? Vamos falar assim, a grosso modo, matemática rápida. Desse 1 milhão, eu não me lembro agora a porcentagem de 60, 70% é destinado ao audiovisual e o restante é destinado para as outras áreas, porque existe também outras áreas a serem beneficiadas. Mas vamos lá, a gente pode dividir em 4 artigos. O artigo da produção, certo? Que é a produção audiovisual. Você quer produzir um clipe, você quer produzir um filme, um curta-metragem, uma série, uma websérie, qualquer produto audiovisual. Esse recurso é destinado para isso. Depois a gente tem o segundo artigo, que é destinado a salas de cinema, cinema itinerante, cinema de rua, cineclubes. Essa verba, de repente, você tem um cineclube na sua cidade, você pode ir lá ou você vai criar um cineclube e você pode preencher esse edital para concorrer a essa verba. Esse é o segundo artigo. Terceiro artigo que entra, festivais de cinema, formação audiovisual. Gente, o que eu estou falando aqui é de uma forma bem grossa. Existem todos esses dados, depois na Lei Paulo Gustavo, que vocês podem ler todos os artigos bonitinho, 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 mas eu estou aqui para simplificar para você, ok? O terceiro artigo é sobre formação. Então, de repente, você ministra cursos ou você quer levar cursos para alguma cidade, você pode participar desse edital para estar levando os cursos para fomentar a cultura do audiovisual. E o último artigo, que é para as demais áreas. Esse artigo é distribuído para todas as outras áreas, que entra música, dança, tudo que a cidade contempla e cada cidade tem uma realidade. Por isso que existe a consulta pública, tá? Porque às vezes tem cidades que não tem sala de cinema, não tem cineclube, então eles abrem o edital e esse edital, os recursos são direcionados se não houver ninguém para preenchê-los para o outro artigo. Então, no artigo segundo do cineclube, não existiu cineclube, não tem cinema, ninguém preencheu. O que faz com esse dinheiro? Volta para o governo? Não. Destinado para outro artigo. Ele vai para o artigo primeiro, que é o das produções audiovisuais. Eu sei que é um pouco técnico falar sobre isso, mas é muito importante por quê? Durante a minha carreira, eu notei que se você não souber de política, se você não souber de cultura, você não vai conseguir progredir no setor do cinema, que é a minha especialidade. Agora, do audiovisual, você tem várias outras possibilidades de entrar no mercado corporativo privado, por exemplo, que aí é outro rolê, é outra coisa. Mas como eu estou falando aqui um pouquinho mais específico para o cinema, então é importante vocês terem essa noção do que eu estou falando. Parece um pouco chato, são muitos dados, são muitos termos, mas eu estou tentando deixar bem mastigadinho, porque isso aqui vai te ajudar. Beleza? E agora, como se beneficiar desses recursos? Como que eu, Benete, aqui estou sentado nesse calor danado, sem camiseta, com aquele ventilador, assim, um cachorro latindo lá fora, com um monte de sorvete no peito. Ai, como eu queria fazer o meu filme! E aí, o que eu faço? É agora que eu vou te dar as dicas mortais, que todo mundo sabe, para quem fica até o final do vídeo, acaba recebendo as melhores dicas desse canal. Esses recursos da Lei Paulo Gustavo precisam ser pagos para todos os empreendedores, para todos os proponentes do projeto, precisam ser pagos até dezembro. E existe muita cidade que ainda não abriu o edital, ainda está fazendo a consulta pública na sua cidade. A consulta pública, vocês entenderam para o que é? A consulta pública é para ver qual é a necessidade que a sua cidade precisa. Se você não se manifestar, ninguém sabe que existe você, tá? Então, é importante você ir lá. É chato? É chato? É cansativo? É cansativo. Não vou negar. Mas é importante, porque se você não se manifestar, você não consegue uma verba para o seu querido projeto, para os seus amigos, para o que vocês estão querendo fazer ali. Então, consulta pública é importante. Mas vamos voltar aqui em como você consegue se beneficiar. Já começando aí. Primeiro, procura a prefeitura da sua cidade, procura a Secretaria de Cultura, que às vezes pode estar atrelada da Secretaria de Cultura, Educação, Turismo, não sei o quê, ou é só Secretaria de Cultura. Se informe na Secretaria de Cultura sobre a Lei Paulo Gustavo. Se a sua cidade já tiver aberto o edital, você já pode ler o edital, preencher todos os requisitos, mandar o seu projeto, e aí concorrer para quem sabe ser contemplado com ele. Se não, se ele estiver na outra etapa, que é a de pesquisa e de consulta, melhor ainda, porque dá tempo de você parpitar. Você vai parpitar, vai jogar teus palpites, vai falar demais, porque eu acho que a minha cidade está faltando cinema, não tem ninguém que produz cinema aqui, só eu que gosto disso, ninguém faz, e aí? Então eles começam a ver que existe gente que precisa desses recursos para produzir. E é importante, porque vai movimentar a economia criativa da sua cidade, você vai contratar vários amigos, você vai contratar produtores locais, você vai contratar músicos, você vai contratar pessoas aspirantes a cineastas, gente que quer entrar com isso, e aí começa a tomar uma forma a sua cidade. Está vendo como é importante isso? Essas são as dicas que eu deixo para vocês e que elas são excelentes para você concorrer a esses editais. Lembrando que são editais, você vai concorrer, você vai mandar, você vai competir com outras pessoas, quanto mais bem feitinho o seu projeto, quanto mais detalhes você tiver sobre ele, melhor é. Mas isso aqui a gente vai deixar para um outro vídeo onde nós vamos falar sobre preenchimento de editais e dicas de como que você pode melhorar o seu projeto para quem quer seguir esse caminho, beleza? E uma dica excelente que vai fortalecer muito a comunidade do audiovisual e do cinema é você se inscrevendo no meu canal e já aproveitando e clicando no curtir aqui embaixo também. Gente, isso aqui que vocês estão fazendo comentando aqui embaixo, Benete, olha, eu quero produzir, olha, aqui na minha cidade é assim e não sei o quê. Todos esses comentários eu leio todos, tá? Eu leio todos e é muito importante porque a gente fortalece a nossa comunidade e quem sabe a gente não trabalha junto por aí num futuro próximo, beleza? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E já aproveita e dá mais uma olhadinha nesses outros vídeos que eu estou deixando pra você. Confere aqui que tem muita coisa bacana no meu canal pra falar sobre audiovisual, sobre cinema e te ensinar muito conteúdo de qualidade. E já aproveita também e se inscreve aqui no meu canal. Tchau.